Eu era um cara tranquilo, não me preocupava nem com isso e nem com aquilo. Eu tinha minhas coisas, vivia do meu jeito, sei que todo mundo sempre esconde algum defeito. Eu tinha um cachorro que não me obedecia, ele era como o dono, só fazia o que queria. Eu era um cara na minha. Eu era um cara na minha. Tudo já tem fim antes de ter um começo, o melhor ainda é tudo aquilo que conheço. Eu não gosto de mentira, acho uma grande bobagem, prefiro dar um tempo e viver na realidade. Eu fico acordado e já tive a impressão que quase todo mundo na minha volta é sem noção. Então eu era um cara na minha. Eu era um cara na minha. Já perdi o medo do que pode acontecer. Agora eu acordo e já sei o que fazer. Eu não fico preocupado, eu já tentei de tudo. Eu abro os meus olhos, eu vejo no escuro. Eu conto os automóveis que passam na minha rua. Sento na calçada, vivo no mundo da lua. Caiu uma estrela, comecei a pensar. Hoje é o meu dia, acho que tudo vai mudar. Eu era um cara na minha. 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 Deixa eu ficar na minha. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero e sei pra onde vou. E se eu não posso ser o que eu quero ser. Porque só preconceito não consigo entender o que eu quero falar. Jeito que falo e não ser julgado. E quando dou a minha opinião me tiram pra louco. Eles me olham torto pela tatuagem que tenho no meu corpo. O jeito que vivo, o jeito que visto, o estilo do meu som. Só cuido da minha vida, é assim que eu sou. Eu era um cara na minha. 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 Obrigado.